Olá, eu sou a Mônica Rodrigues, criadora do Espelho da Rainha, e neste vídeo você vai descobrir como utilizar o poder dos arquétipos a seu favor, para que você consiga alinhar a sua imagem com os objetivos mais profundos que você deseja conquistar. Esta é uma estratégia que poucas pessoas conhecem, mas que pode fazer toda a diferença entre você ser notada ou não em situações decisivas, seja no trabalho, em uma contratação ou promoção, na conquista atraindo as pessoas que você deseja, ou até em relacionamento com amigos ou familiares, onde você busca despertar sentimentos como respeito, confiança, alegria. Foi o caso da Andrea, que desejava passar mais credibilidade para os seus clientes. Meu nome é Andrea Pauliello, sou estrategista digital e hoje eu estou aqui para poder falar de um trabalho que a Mônica desenvolveu comigo, uma mentoria de análise de imagem. Quando você vem para o online, a primeira coisa que a pessoa vai perceber é a sua imagem, antes de qualquer coisa. Aí eu pensei comigo, poxa, eu estou na frente de uma câmera e não estou gostando do que eu estou vendo. Imagina, se eu não estou gostando do que eu estou vendo, as pessoas também do lado de lá não vão gostar. Por quê? Porque eu não passo confiança, não consigo ter uma boa comunicação, não consigo passar a verdade, a autenticidade. E aí fazendo todo um estudo da imagem que eu queria passar, do tipo de arquétipo que eu queria passar para as pessoas para poder fazer essa atração, desse público, e eu ter segurança de passar a minha comunicação, então a gente fez todo um estudo. Qual a melhor cor que eu poderia usar no meu cabelo? Como é que eu poderia usar, por exemplo, aqui eu estou com alongamento. Só que não é aquele alongamento que você vai, às vezes, usar cola ou qualquer outra coisa. É simplesmente um tic-tac. Então, hoje, eu tenho que eu sei como que eu vou usar um rabo, eu sei como é que eu vou usar esse aplique, eu sei como é que eu vou usar ele preso, esse é o meu melhor lado, meu lado direito. Eu sei as cores da roupa, então ela faz também análise das cores. A gente sabe qual é a melhor cor que combina com o meu tom de pele, que combina com o meu rosto, que combina com o meu rosto. Você começa a entender a estrutura do teu rosto. Enfim, é muito completo, é toda uma mentoria minuciosa. E você passa, então, a ter essa assertividade na sua comunicação, porque a gente acha que a nossa comunicação só se dá com a voz, igual eu estou falando aqui, mas a nossa comunicação se dá também pela imagem que a gente passa. Se eu não estou segura para poder me comunicar, eu não vou passar segurança. E aí eu falo que mais do que a consequência externa, do que você recebe, do que você passa para as pessoas, é o quão seguro você fica ao passar o recado ou a mensagem que você quer passar. Então você se destaca, não porque o outro está te vendo de forma diferente, mas porque você consegue passar a partir daí aquilo que realmente você é, porque você tem mais segurança. Então, acho que vale a pena você fazer essa mentoria, porque se você está travado por insegurança ou por baixa estima, porque você acha que realmente você não tem potencial, você tem sim, toda mulher tem potencial, por isso que ela fala, que é o espelho da rainha. Ou então o caso do Fábio, que conseguiu uma promoção em seu trabalho após adequar a sua imagem. Olá, tudo bem, Mônica? Estou vindo aqui dar meu depoimento sobre como um corte de cabelo pode ser um diferencial na vida da gente. Eu estava querendo uma promoção no trabalho e fui conversar com o meu chefe, ele marcou um almoço comigo, ele não me informou nada, ele disse apenas que se eu queria uma promoção ele me daria um feedback nesse almoço. Para minha surpresa, na ocasião ele elogiou meu trabalho, disse que não tinha absolutamente nada para dizer sobre o meu trabalho, mas que ele tinha que dizer para mim uma coisa muito importante. Que eu deveria, se eu quisesse uma promoção e naquele momento para a gerência, que eu precisava mudar o meu estilo, a maneira como eu me vestia, o meu corte de cabelo, que isso era o meu cartão de visita. Foi um pouco chocante, porque eu nunca tinha recebido um feedback que falasse sobre como eu me importava, como eu me vestia, aliás, ou sobre a minha estética pessoal, mas aquilo me chocou e aquilo me tocou também ao mesmo tempo. Então eu corri aí para o salão da Mônica e a Mônica já tinha me dado algumas dicas sobre isso, ela sempre conversa sobre como um corte de cabelo pode te deixar mais triste, mais alegre, mas como isso implica na nossa imagem. E aí ela decidiu fazer esse corte que eu uso hoje e que meu chefe adora. No fim das contas eu consegui a promoção e hoje eu entendo o feedback que ele me deu, que não foi uma agressão, que não foi uma... A maneira de dizer que, às vezes, a nossa única chance de impressionar alguém ou de passar uma informação através da nossa imagem é no primeiro encontro. Então a gente tem que estar ciente daquilo que nós passamos através da nossa imagem para as pessoas. Tanto no caso da Andrea como do Fábio, usam a matriz dos arquétipos para entender o que eles transmitem através da sua imagem, para que possam também adequar esta imagem ao que realmente desejam transmitir. E é sobre a matriz dos arquétipos que nós vamos falar nesse vídeo. Mas antes eu preciso te explicar para quem é esse tipo de conhecimento e para quem não é. Essa aula é para você que é mulher, que deseja entender melhor o que a sua imagem desperta nas pessoas e que quer aprender a valorizar todo o seu potencial. Essa aula também é para profissionais de beleza que desejam entender melhor suas clientes, oferecendo um serviço diferenciado. Agora, esta aula não é para homens. O conteúdo do Espelho da Rainha é 100% focado nas mulheres. Então, a não ser que você seja um profissional de beleza que atenda mulheres, essa aula não é para você. Outra coisa que eu considero importante é explicar de onde surgiu esse conhecimento e por que eu decidi passá-lo diretamente para as mulheres e não somente para os profissionais de beleza. Eu sou profissional de beleza há quase 30 anos e em 2007 eu me tornei diretora artística no Brasil de uma rede de salões espanhola chamada Longueiras. Naquela época, nós recebíamos as coleções de cortes de cabelo que eram desenvolvidas lá na Espanha e que nós, aqui no Brasil, tínhamos que vender para as nossas clientes a qualquer custo. Eles ditavam a moda e, na cabeça do criador, as mulheres tinham que usar. Por conta disso, nós perdemos muitas clientes. Algumas saíam até chorando do salão. E, na época, eu ficava muito indignada com aquilo. Afinal, eu sempre acreditei que o corte de cabelo é um dos principais elementos quando desenvolvemos a representação de uma pessoa. Isso me fez ir atrás de conhecimentos. Afinal, eu queria que as minhas clientes saíssem 100% satisfeitas. Aí, eu conheci o Philip Hallowell e comecei a estudar visagismo com ele. Aprendi neurolinguística para compreender melhor as pessoas, mas ainda eu sentia que faltava alguma coisa. Eu já conseguia entender o que combinava com cada cliente, mas, ainda assim, eu não estava satisfeita. Eu queria entender a origem do comportamento das pessoas. Entender, por exemplo, por que algumas mulheres não conseguiam identificar suas qualidades. Saber o que tornava essas mulheres insatisfeitas com suas aparências. E por que elas sofriam tanto por não conseguirem mostrar do que eram capazes. Foi aí que eu comecei a estudar a psicologia junguiana. E tudo começou a fazer sentido. Eu conversava com as minhas clientes e elas se abriam. Falavam sobre dores e traumas que nunca tinham compartilhado com ninguém. E aí, então, eu comecei a perceber que não se tratava apenas de harmonizar a imagem. Era mais do que isso. Era trazer para fora, através da imagem, os sentimentos que cada mulher desejava representar, trazendo a cura do seu feminino. Trazendo, através da sua imagem, a luz para as suas sombras. Da mesma forma que a linguagem corporal complementa aquilo que dizemos, a nossa imagem afirma aquilo que desejamos mostrar para o mundo. Que pode ser força, dinamismo, sensualidade, poder, alegria. E por outro lado, se não estamos dando atenção para essa representação pessoal, acabamos nos sentindo fragilizadas, tristes, sem motivação. Podendo até nos tornar dependentes materialmente e emocionalmente de alguém. Eu mesma me interessei por esses conhecimentos em função de minhas próprias vivências e frustrações. Pois é, há alguns anos eu me sentia em uma gangorra emocional. Em alguns momentos eu me sentia feliz e forte. E em outros, frágil e sem rumo. Quando eu criei esses conceitos, eu comecei a entender por que era tão difícil para mim sair daquela montanha russa. Quando eu me olhei no espelho e comecei a perceber as minhas sombras, forças, fragilidades. Entender que até para escolher a minha representação pessoal, eu sentia dificuldade. Eu percebi que eu estava no caminho certo. E já tinha dado o primeiro passo em busca da minha identidade real. Olha só, eu vou fazer uma comparação. Quando falamos em linguagem corporal, por exemplo. Sabe quando você vê uma criança chorando com a cabeça baixa? Toda introspectiva? Aquela é uma posição de tristeza. E só de você pedir para a criança olhar para cima, levantando os braços, você já consegue alterar o estado de humor dela. A mesma coisa acontece com a nossa imagem. É parecer para ser. Se você deseja ser uma diretora de empresa, antes de se tornar uma diretora, você precisa agir, se vestir e falar como uma diretora. Almoçar com diretores e frequentar os mesmos lugares que eles. Se você deseja mudar a sua condição atual, em qualquer situação que você esteja, primeiro você precisa identificar onde estão as suas falhas. Em seguida, determinar o que você quer representar para o mundo. E depois, se comportar como se já tivesse conquistado esta mudança. Quando eu juntei a minha experiência na área da beleza com o visagismo, neurolinguística e a psicologia junguiana, a mágica aconteceu. Muitas clientes começaram a me procurar para fazer esses tipos de análises. E foi aí que eu percebi o poder da matriz dos arquétipos. Mas tinha um outro problema. Elas acabavam ficando dependentes das minhas análises. E muitas vezes mudavam de cidade ou de país e se sentiam abandonadas, porque elas não encontravam ninguém que conseguisse interpretar o que elas desejavam transmitir com a imagem. E foi por isso que eu comecei a compartilhar esse conhecimento também com as clientes. E não ficar presa apenas no universo dos profissionais de beleza. Até porque isso facilita muito a relação entre os profissionais e as clientes. Você que é cliente, você vai chegar no profissional sabendo o que você deseja. Tanto na parte de mudanças simples, como corte e cor de cabelos. Como em situações também mais invasivas, como harmonizações e cirurgias plásticas. Antes de utilizar essas ferramentas, tanto eu como as minhas clientes, apenas nos adequávamos aos padrões. A roupa que estava na moda, a cor que estava na moda, o corte de cabelo da novela, a maquiagem da atriz, enfim. Nós apenas copiávamos o que víamos, sem dar nenhuma atenção à nossa identidade. E sem saber o mal que isso fazia para a nossa personalidade. Com a matriz dos arquétipos, tudo ficava mais claro. Elas entendiam qual é o estado atual delas, o que queriam mostrar para o mundo. E aprendiam a escolher o corte de cabelo ideal, a maquiagem, o tipo de roupa que representava o seu temperamento, os tons dos tecidos, acessórios, até qual tipo de óculos usar. Um dia, analisando uma cliente, ela me contou que era muito insatisfeita com o seu nariz. E que desejava fazer uma plástica para diminuir o tamanho dele. Ela falou que sempre achou bonito mulheres com nariz pequeno. E achava o dela muito grande. Depois que eu expliquei a função do nariz no arquétipo, ela mudou de ideia. O nariz, como todos os detalhes do nosso rosto e do nosso corpo, ele possui uma representação. Olha só, o nariz está diretamente ligado com a atitude. Exatamente, o nariz ele chega primeiro, ele passa a impressão de proatividade. Gera um sentimento nas pessoas de que você é capaz de assumir responsabilidades, de dar um rumo ao problema. Vamos lembrar de algumas personalidades, tanto homens quanto mulheres. Dá uma olhada nessas imagens. O que você sente quando olha essas pessoas? São pessoas que parecem ter uma personalidade forte, capazes, competentes, que não tem medo de desafios. Agora, olha essas fotos. O inconsciente coletivo olha esse tipo de imagem e já imagina pessoas delicadas, que gostam de ser cuidadas, que não gostam de ser incomodadas com problemas. Aí você tem um nariz maravilhoso, mas você acha ele grande. Você é uma diretora de uma empresa, responsável por contratar, demitir, que manda e desmanda. Aí vai lá, faz uma plástica e chega no trabalho com aquele nariz pequenininho, retinho, delicado. E com o tempo você percebe que as pessoas começam a te olhar diferente e param de te respeitar. E aí? Quando você altera os seus traços, não dá pra pensar somente Ah, vai ficar mais bonito. Não é só isso. A mesma coisa acontece quando falamos em harmonização ourofacial. Temos que ter cuidado com essas mudanças. Eu não estou dizendo pra não fazer, mas sim pra ter consciência das consequências que essas mudanças podem trazer pra você. Se você não sabe o que quer transmitir com a sua imagem, se nem você entende como o mundo te vê, como você quer que as pessoas entendam você? Todos os detalhes do seu rosto, do seu corpo, têm um significado. Formato do rosto, dos olhos, nariz, boca, queixo, testa, os seus dentes, os ombros, até o tom da pele e os cabelos. Cada um deles dispara um gatilho independente. E quando temos consciência desses gatilhos, podemos fazer uso daqueles que desejamos. Na matriz, nós classificamos esses significados em quatro arquétipos diferentes. A guerreira, a rainha, a princesa e a deusa. E através desse mapa, você consegue entender claramente o que a sua imagem transmite e como você pode realizar mudanças pra equilibrar a sua imagem com aquilo que você deseja transmitir. Eu vou fazer um exercício rápido com você. Vamos usar aqui a imagem dessa atriz, a Mary Streep, em quatro situações diferentes. Eu quero que você pense no que você sente quando olha pra cada uma dessas imagens. Qual a profissão dela e se você gostaria de ter cada uma dessas personagens como amiga. Entendeu agora como isso é importante? Você também transmite uma mensagem com a sua imagem. Será que você sabe dizer se você é a poderosa, a sensual, a sofredora, a amiga confidente? E o mais importante, mesmo que você consiga saber com qual delas você se identifica, será que é isso realmente que você deseja transmitir com a sua imagem? Quando a sua imagem não está alinhada com o que você deseja transmitir, surgem aquelas situações indesejadas do tipo Eu me preparei tanto. Por que eu não passei naquela entrevista? Ninguém me respeita no trabalho. A minha família não me respeita. O meu marido não me valoriza. As pessoas não me entendem. Ou até pior, eu só atraio homens que não prestam. Eu não consigo crescer profissionalmente. Enfim, quando a sua imagem não está alinhada com o seu temperamento, a única coisa que você pode esperar é um grande desequilíbrio entre o que você deseja e o que realmente você conquista. Mas calma, isso tem solução. E eu te digo porque eu mesma me senti dessa forma há alguns anos. As pessoas não me entendiam. Como eu disse, eu era proprietária de uma franquia de salões espanhola. Eu tinha 84 colaboradores. E naquele momento, eu precisava passar segurança, competência, credibilidade. Eu precisava da confiança da minha equipe. Mas, ao mesmo tempo, eu queria mostrar o potencial da marca. E tanto o meu corte de cabelo, como minhas roupas, minha maquiagem, elas estavam completamente desalinhadas com a imagem que uma líder deveria passar. Isso gerava um grande conflito, pois a minha própria equipe enxergava um grande desequilíbrio em mim. Eles não me respeitavam como líder. No meu caso, eu era proprietária. Imagine se eu estivesse indo a uma entrevista de emprego, concorrendo com outras pessoas. Seria muito pior. Eu vejo mulheres que estão buscando um relacionamento estável, mas que passam uma imagem de aventureiras. E por isso, só atraem encrenca. Outras estão à procura de um novo relacionamento, mas tem uma imagem tão dura que até espantam os homens. Por outro lado, aquelas que já entenderam o poder desse conhecimento acabaram descobrindo um caminho muito mais fácil para conquistarem tudo o que desejam. Falando em encurtar caminho, quando eu criei o Espelho da Rainha, o meu objetivo era levar para todas as mulheres, de forma simples, um conhecimento que até então estava só nas mãos dos profissionais de beleza. E mesmo aqueles que estudavam esse conceito, muitas vezes eles utilizavam apenas pensando em adequar a aparência e não em alinhar o temperamento à imagem. São poucos os profissionais que querem se aprimorar. Inclusive, se você é um profissional de beleza, entender sobre a matriz dos arquétipos é uma excelente oportunidade para que você se destaque no mercado. Voltando ao assunto, Para que a sua evolução aconteça, o primeiro passo é você se conhecer a fundo, entender que às vezes aquilo que você pode considerar um defeito, o detalhe que você gostaria de mudar na sua aparência, pode ser a sua grande arma, o seu grande poder. Como foi o caso do nariz que eu comentei agora há pouco, você vai se olhar de maneira muito diferente após a sua autoanálise. Nessa aula, o meu objetivo é fazer com que você perceba a importância de saber o significado da sua imagem, do poder de ter autoconhecimento para trabalhar a sua imagem de acordo com a situação que você vive e quer representar. Mas, como você pode notar, são muitos detalhes. Dá só uma olhada aqui na matriz dos arquétipos. Mas, Mônica, o que são esses arquétipos? Arquétipo é um conceito utilizado na psicologia para representar padrões de comportamentos de determinados personagens. E esses personagens formam tribos. Como você viu no Espelho da Rainha e na Matriz dos Arquétipos, eu resumo esses padrões de comportamentos em quatro temperamentos. Através dessa matriz, nós conseguimos avaliar cada detalhe da sua imagem e saber qual a representação desses detalhes. No meu caso, por exemplo, o que predomina é o arquétipo da guerreira, onde você vai ver linhas inclinadas no meu rosto, na minha sobrancelha, os meus olhos mais amendoados, os meus dentes mais triangulares, até a minha arcada é mais triangular. O meu nariz também, se você ver de perfil, ele é projetado. Então, eu tenho um temperamento que ele é de ação, de impulsão. Não tem como eu me sentir presa em situações. Não é de mim esse tipo de comportamento. Eu vou querer avançar. Eu vou querer ser mais atirada. Porque a minha imagem, ela diz muito sobre quem eu sou e como o mundo me vê também. Mas, por exemplo, se a guerreira está no seu estado negativo, ela pode se tornar muito atirada, muitas vezes se tornar inconveniente, extremamente vaidosa e fútil às vezes. Chegar falando muito alto, muito bagunceira. Então, o ideal é que a gente se olhe, perceba as nossas características e equilibre através dos arquétipos, dos elementos, o nosso temperamento. Agora, eu vou falar sobre o arquétipo do meu marido Jorge. Olha aqui a imagem. Perceba os traços muito retangulares, quadrados, linhas retas, os olhos grandes, também formando uma linha reta. A boca, até os dentes dele tem formatos mais quadrados. Isso mostra uma rigidez. E no caso, o seu arquétipo está ligado ao rei. Se fosse mulher, seria a rainha, que são mulheres mais impositivas, mais autoritárias. Elas são líderes, são sensuais, poderosas. Porém, se elas estão no lado negativo, elas podem se tornar arrogantes, muito impositivas, rancorosas. E às vezes, para conseguir o que elas querem, elas podem se tornar até interesseiras. Aqui, eu estou te dando apenas uma noção desse conhecimento. O meu objetivo é conscientizar você da importância de ter uma imagem alinhada com aquilo que você deseja passar para o mundo. Para que o mundo entenda claramente quais são os seus objetivos. Entende agora o poder desse conhecimento. Atrair aquilo que você realmente deseja. Se você quer ser respeitada, você vai criar uma imagem de poder. Se você quer ser sensual, vai criar uma imagem sensual. Não importa qual o sentimento que você quer despertar, você vai conseguir. E o melhor, com consciência. É começar a escolher em vez de ser escolhida. Agora que você já percebeu como essas ferramentas são importantes, eu quero te dizer que existe um caminho para que você se aprofunde nesses conhecimentos. Seja para você que quer potencializar a sua vida ou se você é profissional de beleza, para você atrair e fidelizar mais clientes. Como você já deve ter notado, essa é uma rápida apresentação do meu curso. E nessa página mesmo, você consegue se inscrever nessa formação e ter acesso a todo o conteúdo. Então eu vou te contar um pouquinho do que tem lá dentro, ok? O curso Espelho da Rainha é dividido em nove módulos e as aulas são simples, leves e fáceis de entender. O primeiro é o módulo de primeiros passos. Nesse módulo, você já vai descobrir qual o seu melhor perfil. Você vai entender os aspectos de cada arquétipo. A guerreira, a rainha, a princesa e a deusa. Vai aprender também o significado e a importância de entender sobre ânima e ânimos. Conceitos que falam sobre o nosso lado masculino e feminino. Muitas alunas minhas se emocionam muito nesse módulo, porque elas começam a se redescobrir, se olhar com mais carinho e respeito. No segundo módulo, nós vamos nos aprofundar nos conceitos de cada arquétipo. Estudando as formas, as linhas e as texturas que se conectam com cada um deles. Agora começa a diversão. Você já entendeu o significado de cada arquétipo e chegou a hora de colocar a mão na massa. No terceiro módulo, você vai ter o acesso à matriz dos arquétipos. Começará a realizar a sua análise ponto a ponto. Começando pelos detalhes do rosto, cabelos, ombros e terminando com a descoberta do seu tipo cromático. É neste módulo que você vai criar a consciência de todo o potencial adormecido que você tem. Aqui também você vai descobrir as cores que combina com o seu tom de pele e com o que você quer transmitir. No módulo 4, nós vamos falar sobre cuidados com a pele e para isso eu convidei duas experts no assunto e elas são muito especiais para mim. O módulo 5 é 100% dedicado à criação do seu corte de cabelo. Você entenderá o significado de cada corte em detalhes. Vamos falar sobre o comprimento, a forma, a textura de cada visual e conectá-los com os seus respectivos arquétipos. Você nunca mais vai chegar no salão sem saber o que deseja fazer. Terá consciência do que o seu corte de cabelo representa e poderá adaptá-lo ao momento que você está vivendo. O módulo 6 é dedicado aos tipos de óculos e serve para te ajudar a escolher tanto os modelos de óculos normais como também os óculos escuros. No módulo 7, você vai entender qual tipo de maquiagem combina com o seu arquétipo. Sim, existe uma diferença muito grande entre os visuais de cada um deles. Ter uma maquiagem alinhada com aquilo que cada momento pede é fundamental e saber quais as cores que favorecem cada mensagem também faz toda a diferença. Quando você chegar nesse módulo, já estará com 100% de consciência dos potenciais da sua imagem. E eu preciso te alertar que as pessoas estarão olhando para você de outra maneira. Algumas vão até te perguntar o que você fez para evoluir tanto em tão pouco tempo. Eu chamo isso de salto quântico. É como evoluir 10 anos em poucas semanas. Agora que você já domina o que deseja transmitir para o mundo, chegou a hora de mostrar do que você é capaz. Seduzindo o rei. O módulo 8 vai transformar a sua forma de enxergar os relacionamentos. Saber escolher ou entender melhor a pessoa com a qual você resolveu dividir a sua vida. Aqui, nós vamos falar sobre os lados masculino e feminino do seu parceiro. e você vai entender como, de forma inconsciente, nós atraímos aquilo que falta em nós. E como agora você já se sente completa, poderá escolher pessoas que farão muito mais sentido na sua vida. O módulo 9 é um presente. Afinal, quem não quer se sentir linda em uma foto? Eu trouxe a Susan Becker para te ensinar como tirar as melhores selfies, como aproveitar a iluminação, as melhores poses, filtros e muito mais. Além de tudo isso, você terá acesso ao grupo secreto no Facebook, onde, além de se conectar com outras mulheres que estão vivendo o mesmo momento de descoberta, você também conhecerá algumas profissionais de beleza, que já são as minhas alunas e poderão ajudar você em sua transformação. Esse grupo é sensacional. É lá que você poderá esclarecer as suas dúvidas e compartilhar as suas descobertas e vitórias. tem um outro bônus muito legal. Nós teremos reuniões quinzenais em grupos via Zoom para que você possa tirar todas as suas dúvidas e que consiga aplicar tudo rapidamente com perfeição na sua vida. Bom, você viu que é muito conhecimento, não é? E são técnicas que você não consegue encontrar em outros lugares. É o resumo do trabalho de uma vida. Se fôssemos falar em valores, então, para passar pelo mesmo processo, aprender visagismo, neurolinguística, estudar psicanálise, experimentar tudo isso por anos não seria barato, não é? Fora todo o tempo que você teria que se dedicar para assimilar todos esses conhecimentos e só depois começar a aplicar. Eu vou te dizer que não foi fácil desenvolver tudo isso. E agora, você pode ter acesso a todo esse conhecimento de forma prática, organizada, com exercícios e todo o acompanhamento para que você se desenvolva rapidamente. Então, se você quer utilizar o poder dos arquétipos ao seu favor para conquistar os seus objetivos mais profundos, você já sabe o que fazer. Aproveita o desconto especial de lançamento e toque em algum dos botões que tem nessa página e já garanta a sua vaga. Como eu disse, o preço que está nessa página é uma condição especial de lançamento e eu não sei até quando eu vou conseguir manter esse valor. Então, eu recomendo que você faça a sua inscrição agora. Até quando você vai deixar que os outros escolham o que vai acontecer na sua vida. Está na hora de você começar a escolher. Assim que clicar no botão, você será direcionada para uma página de pagamento 100% segura. Basta colocar os seus dados e escolher uma forma de pagamento. Você pode pagar no cartão de crédito em até 12 vezes ou via Pix. Não importa se é dia ou noite, se é domingo, feriado. Assim que você efetuar o seu pagamento, o sistema inteligente da própria plataforma processa imediatamente e você já receberá os seus dados de acesso em seu e-mail. Então, você pode começar a estudar agora mesmo. Um detalhe importante, talvez você esteja em dúvida se esse conhecimento pode te ajudar ou se vale a pena investir em você nesse momento. Enfim, seja qual for a sua dúvida, eu recomendo que você pare de pensar nela agora e deixe para decidir daqui a 15 dias. porque eu ofereço uma garantia incondicional. Você se inscreve no curso, assiste às aulas, acesse o grupo secreto e comece a viver essa transformação imediatamente. E se por algum motivo você achar que não está valendo a pena que esse conhecimento não é para você, basta me enviar uma mensagem solicitando um cancelamento no período de 15 dias que eu te devolvo o seu investimento sem burocracia nenhuma e sem ressentimentos. Eu faço isso porque eu sei o poder que esse conhecimento tem e eu quero que você sinta isso na sua vida sem ficar em dúvida e com 100% de segurança na sua decisão. Se você chegou até aqui é porque você realmente entendeu o que o Espelho da Rainha pode fazer por você. Se você ficou com alguma dúvida na página de pagamento tem uma bolinha de WhatsApp. Clica na bolinha e me chama. Assim, alguém da minha equipe pode esclarecer tudo para você. Lembre-se que os melhores investimentos que podemos fazer em nossas vidas são aqueles feitos em nós mesmas. Te espero desse lado dentro do curso. Beijo!